E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos continuar as resenhas de batons líquidos. A marca que eu trouxe hoje é a Max Love, então se você quer conhecer um pouquinho mais sobre ela, continue assistindo esse vídeo. Então, vou falar pra vocês, esse aqui é a cor... Esse aqui é o Boop e esse aqui é o Smoke. Eu não consegui usar esse aqui no meu dia a dia ainda, porque eu experimentei em casa e não gostei muito da cor da minha pele. Mas a cor em si é muito bonita. E esse aqui é o Smoke, ele é um uva, um vinho bem fechado. É uva não, é um vinho bem, uma cor mais fechada, que é esse aqui que eu tô agora. Mas aqui só tem uma camada, você pode optar em passar mais de uma camada, ele fica bem mais forte, bem mais fechado. Então vou começar falando pelas características que a marca diz que tem. Então ele é da marca Max Love Makeup, batom líquido. Efeito mate, a primeira característica. Então, depois que ele seca, realmente o efeito é mate, mas até ele secar, ele fica com esse aspecto mais hidratado, assim, mais umedecido. Extrema cobertura. Bem, isso vai depender do seu modo de aplicação. Eu só apliquei em uma camada, vocês podem ver até que aqui tá um pouquinho, um pouco menos. Então, uma camada ele não tem extrema cobertura, mas em mais de uma camada com certeza tem. E secagem rápida. Bem, a secagem rápida eu vou ter que discordar, porque essa cor aqui demora mais de uma hora pra secar, uma hora depois se der um beijinho na mão, ainda fica fazendo transferência úmido do produto. Então a secagem rápida é uma das características que não condiz ao batom. Mas, quando eu tava na minha casa, eu experimentei esse aqui, eu fiquei curiosa pra saber se ele tinha secagem rápida ou não. Porque na outra resenha que eu fiz, o batom claro secava muito mais rápido que o escuro. E dito e feito, eu passei esse aqui em casa, deu uns 15 minutinhos e já tava seco. Ou seja, realmente tem diferença de secagem e de qualidade de uma cor e outra. Eu comprei esses dois, cada um foi R$16, eu comprei numa loja chamada Vitória, aqui em Pelotas. E aí assim, você pensa, ah, será que vale a pena gastar com batom? Bem, é tudo uma questão de peça assim, ó. Ah, bem, ele custa R$16, gosto da cor? Vai ser útil pra mim? Bom, cabe no meu orçamento? Então, ele vale a pena pra você. Então, era isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. E pra continuar assistindo mais resenhas, clique em gostei aqui embaixo do vídeo. Até o próximo!